Olha no meu olho e diz que não dá mais assim Dá pra ver teus olhos querendo pedir uma chance pra mim Olha no meu olho e diz que não dá mais assim Dá pra ver teus olhos querendo pedir uma chance pra mim Saiba que eu ainda lembro das coisas que você me fez Saiba que eu ainda sinto o gosto do beijo da última vez Lembro de você dizendo isso acaba aqui Lembro das noites virado buscando motivo pra isso e fim Voltando do trampo vi alianças na joalheria E por um tempo fiquei pensando como seria É tão foda deixando essas fodas de lado pra conversar Deixar tuas amigas de lado um tempo pra ir no jantar Olha no meu olho e diz que não dá mais assim Dá pra ver teus olhos querendo pedir uma chance pra mim Olha no meu olho e diz que não dá mais assim Dá pra ver teus olhos querendo pedir uma chance pra mim Já pensou se eu visse o que eu tinha pra falar E gastasse mais tempo comigo não inventando coisas pra se desculpar Mas saiba que eu ainda tô aqui na correria Tô demais só pensando em trabalho e na atenção que você merecia Mas como que eu ia comprar o sapato que você queria? O rumo que sem o trabalho a gente montava família que tanto dizia E no fim de tudo, poesias viraram pó Mas o amor como sempre injusto fez eu decorar todas elas de cor Esse ciúme acaba com tudo, não sei se foi ele que fez acabar Já perdemos tanto tempo e tu pedindo um tempo pra pensar Deixa eu te falar o quanto eu preciso do teu abrigo Deixa eu escutar tua respiração ofegante no meu ouvido Teu olhar tipo diamante, só que é mais brilhante Teu sorriso tipo intupecente, só que é mais brisante Menina, senta do meu lado e traga Um copo de uísque com gelo, seta E fala sobre os desejos, garanto vai passar A vontade que eu tô de você Não deixa eu vazar Que depois pode se arrepender, nega Me fala o motivo da tua insegurança Deita na cama, te faço mulher Hoje eu vou dar motivos pra ter esperança Olha no meu olho e diz que não dá mais assim Aproveita os olhos querendo pedir uma chance pra mim Olha no meu olho e diz que não dá mais assim Aproveita os olhos querendo pedir uma chance pra mim Olha no meu olho e diz que não dá mais Olha no meu olho e diz que não dá mais assim Obrigado.